É festa no limpo, como um cabaré, no prato de Onísio e no fundo que é. A última ceia, cheia de drag queens, protesto da igreja, Leonardo da Vim. É tanta sujeira em Paris, na beira do Sena. É crime e pecado em Paris, que caos é Paris. E a extrema direita se enfureceu. Paris é uma festa, quem paga sou eu. E a Janja se encontra com o casal Macron. Alguém que da esquerda roubou a eleição. Medalha de ouro em Paris, devolvam o ouro. Devolvam o ouro de Paris, que eu fico em Paris. Um piano em chamas, Celine Dion, carruagem de fogo que o luxo afundou. Parece com o baile da ilha fiscal O canto do cisne do império afinal É a decadência ocidental, é a decadência É a decadência patriarcal e colonial A Rússia não joga, vê só que papel Quem joga é a Ucrânia, também Israel No circo palhaço, dando o que falar Parece piada da esquerda caviar É Jogos Olímpicos, Paris 2024 Um pomo de ouro de Paris Discórdia, Paris Paródia, Paris Esborne em Paris Amém É Seve O O Abertura